Bom dia a todos os leitores da Revista Brasil, a gente segue nosso passeio em Jerusalém, a gente está no Monte das Oliveiras agora, um dos locais mais importantes para o judaísmo, cristianismo e islã e com muitíssimos lugares para a gente visitar juntos. Vamos lá! E daqui a gente tem uma vista de tirar o fôlego, a gente vê o Monte do Templo e sobre ele a Mesquita de Lactza, o Domo da Rocha, a gente vê também o cemitério judaico e uma série de igrejas descendo a encosta do monte, um lugar imperdível realmente. Chegando aqui, uma das primeiras coisas que a gente nota é esse cemitério gigantesco, ele cobre boa parte do Monte das Oliveiras, ele é um cemitério judaico de 3 mil anos e ele continua até os dias de hoje em funcionamento e tem muita gente aqui conhecida, principalmente do Antigo Testamento e a gente vai conhecer alguns deles hoje. Os judeus do mundo todo, quando são enterrados, eles são enterrados na direção de Jerusalém. Mas quando a gente está em Jerusalém, em que direção eles se enterram? Eles são enterrados na direção do Templo de Jerusalém, onde hoje em dia está a cúpula dourada, então todos os túmulos estão nessa direção. E se a gente for olhar agora para os túmulos, a gente vê que eles estão cobertos de pedrinhas. Essas pedras são colocadas por pessoas que vêm visitar. E a pedra é um carinho, que tu vai visitar um ente querido, um amigo que faleceu, e quando a gente vê as túmulas aqui, cheias de pedra em cima, a gente vê como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas, mesmo depois da morte delas. E aqui a gente está chegando num túmulo, que no momento está fechado, mas aqui dentro estão enterrados os profetas do Antigo Testamento, Haggai e Malaquias. E Jesus chegando em Jerusalém, ele faz esse caminho na direção do Portão Dourado, e por isso a gente conhece ele como o Caminho do Domingo de Ramos. No momento a igreja está fechada, mas aqui a gente pode ver o portão da igreja de Dominus Flevit, o lugar onde Jesus vai vir chorar e onde ele vai prever a destruição da cidade de Jerusalém. A gente segue descendo e a gente chegou agora dentro do Vale de Cedrão, e a gente vai ver agora alguns dos túmulos mais antigos que se encontraram aqui. E aqui a gente está vendo agora o túmulo de Absalão, uma tradição local bem antiga fala que aqui está enterrado o Absalão, um dos filhos do rei Davi. E chegando ao pé do Monte das Oliveiras, a gente encontra o Jardim de Getsemane, e a gente tem árvores aqui como essa que a gente está vendo bem na nossa frente, que elas estão vivas há mais de dois mil anos, são oliveiras e continuam até os dias de hoje dando frutos. E foi nesse mesmo Jardim que Jesus vai passar sua agonia, vai receber o beijo da traição e vai ser preso pelos soldados romanos e levado a julgamento em frente de Pôncio e Pilatos. A gente está chegando agora na Basílica da Agonia, também conhecida como Igreja de Todas as Nações, e dentro dela fica a pedra onde Jesus teve sua agonia e sua sangue. E a gente vai abrir igreja agora para a gente poder visitar. Essa linda igreja que a gente está vendo, ela foi construída em 1920 pelo arquiteto italiano Antonio Berluzzi, e a escuridão da igreja, ela nos lembra a agonia de Jesus. E aqui a pedra da agonia. E aqui saindo da igreja, bem na nossa frente, a gente vê o Portão Dourado, e é o final do caminho do Domingo de Ramos, e por onde Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E aqui a gente termina o passeio de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!